Olá, tudo bem? Meu nome é Leo Oliveira, eu participo aqui do programa do Brasília Ensemble. Olá, meu nome é Leo Oliveira, eu sou o instrutor do Brasília Ensemble. Espero que qualquer um possa vir e ter um bom tempo conosco. Eu comecei a tocar samba durante os anos 90, como uma frilãs-bass player. Eu estava jogando em muitos diferentes grupos de samba em Brasília, mas em 2008, eu comecei para os Estados Unidos, para o New Orleans, e eu estava me fazendo samba muito, que eu comecei a começar um grupo que agora é chamado Amigos do Samba, e nós estamos jogando por cerca de 3 ou 4 anos, e foi muito divertido ser capaz de tocar a música do seu país, da cultura, com muita gente aqui em New Orleans. A classe para o samba, as pessoas são bem-vindos para vir em todos os níveis. Nós temos muitos diferentes instrumentos, nós chamamos os estudantes para tocar percussões, mas nós também usamos alguns instrumentos de harmonia, como o cavaquinho e o violão. E as pessoas ficam acostumados a diferentes brasilianas, como forró, samba, ixaxá, samba reggae e coisas assim. Para a Brasília Ensemble, nós somos muito abertos e muito abertos para todos que gostam de joinha. Nós queremos estar capazes de expostar esse género e poder ensinar e compartilhar esse conhecimento com quem está interessado para aprender um pouco mais sobre a cultura. Espero ver todos vocês no Brasília Ensemble próximo semestre. Um grande beijo! A Brasília Ensemble 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 Legenda Adriana Zanotto